TAG, você já ouviu em algum momento essa pronúncia? TAG, então, significa transtorno de ansiedade generalizado. A OSM tem registrado, nos últimos anos, 264 milhões de pessoas sofrendo do mal de ansiedade. E aqui no Brasil, nós temos 29,3% da população sofrendo desse mal de ansiedade. Você deve estar se perguntando, doutor, vamos falar de PET ou vamos falar de transtornos mentais? Não tem como escapar hoje de alguns temas relacionados ao comportamento humano e animal. Bom, de acordo com o DSM, o DSM significa Sistema Diagnóstico de Identificação de Classificação de Transtornos Mentais. A TAG aparece dentro dessa organização como que tem por código é o 300.02. Esse é o código do DSM que classifica esse tipo de transtorno. Já o CID significa, é o Código de Identificação de Estatísticas Internacionais de Doenças. Estamos dentro do CID-10 e o DSM-5. Essas duas organizações, elas gerenciam e classificam as doenças, sendo que o CID é uma classificação geral de todas as doenças e o DSM é só voltado para as questões dos transtornos mentais e as questões psiquiátricas. Olha, galera, é um assunto muito importante aqui que estamos tratando no nosso canal. Por quê? Porque com o advento dessa pandemia, muitos profissionais de diversas áreas foram atingidos com os problemas causados por essa situação. Ou seja, as pessoas ficaram apreensivas, as pessoas geraram uma ansiedade exacerbada e isso afetou a qualidade de vida da maioria das pessoas. Bom, se falando do profissional de mudança de comportamento, que pode ser o médico veterinário especialista em comportamento animal ou o treinador de câncer, que também faz intervenção nesse segmento, só lembrando que o médico veterinário especialista em comportamento animal, ele pode lançar mão de determinados recursos, como entendimento de ordem da parte orgânica do animal, como também pode lançar mão em uma administração de fármaco, solicitações de exame, entre outras questões. Já voltando para o adestrador, ele é um pouco mais limitado no que diz respeito à intervenção, porque ele vai trabalhar mudando o comportamento de forma que ele não seja tão invasivo como o médico veterinário especialista em comportamento animal possa fazer. Mas vamos voltar às questões da ansiedade generalizada, que é a TAG. Bom, classificando e conceituando a TAG, o que quer dizer uma ansiedade? É uma preocupação exacerbada por algo que ainda há de vir e que há esse algo que há de vir vai gerar um desconforto na vida dessa pessoa. A ansiedade tem diversas origens. Essa origem pode ser de forma genética, ela pode ser também de ordem por um trauma, por um estresse, por algum tipo de doença que essa pessoa esteja sofrendo ou por algum desarranjo de ordem emocional que esteja acontecendo na vida dessa pessoa. Avançando ainda para nós entendermos mais um pouco o que é a TAG, que é a ansiedade generalizada, isso pode ocorrer na vida do profissional, tanto do médico veterinário especialista em comportamento animal, como do adestrador propriamente dita. Olha, hoje nós vivemos uma insegurança com essas questões de rumores de guerras, com rumores de instabilidade política, que tem mexido com a nossa saúde emocional e a nossa saúde comportamental. Partindo desse pressuposto, o que é que eu tenho observado em algumas queixas de alguns colegas, tanto médicos veterinários como especialista em comportamento animal, como também dos adestradores. Ou seja, é aquela insegurança e aquela preocupação se o seu cliente vai aparecer para subsidiar o seu sustento. Galera, quando esse mal dessa ansiedade chega na vida do profissional, ela traz um prejuízo devastador. Só lembrando que para ser diagnosticado com uma ansiedade, os sintomas das mesmas precisam estar presentes pelo menos durante seis meses de manifestações dos sintomas. Esses sintomas podem ser como sudorese, pode ser como frequência cardíaca aumentada, pode ser como palpitação, pode ser como tremores, pode ser como uma angústia, pode aparecer diversos sintomas do ponto de vista fisiológico. Só lembrando que a ansiedade, ela é uma manifestação fisiológica, mas também ela pode deixar de ser fisiológica e entrar nas questões patológicas. Quando é que ela passa a ser patológica? Quando ela passa a trazer prejuízo para a vida daquela pessoa que esteja sofrendo daquele mal. Lembrando também que a ansiedade faz parte de um mecanismo de defesa que vai servir para uma adaptação daquele organismo frente àquele meio. É galera, isso tudo é só falando de ansiedade. Ansiedade, ela pode ter diversas causas, como eu acabei de mencionar. E pode também de diversas classificações. Estou falando propriamente dito da TAG. Mas a ansiedade pode estar presente no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Pode estar na ansiedade social, na fobia social. Pode estar presente em diversos tipos de manifestações comportamentais, quando está focada ou relacionada ao transtorno. Bom, o que é que o profissional, frente a essa questão, pode fazer quando ele se sentir que esteja sofrendo de uma ansiedade de ordem patológica? Ou seja, de uma questão de um transtorno. A melhor forma é procurar um profissional de psicologia, ou até mesmo um psiquiatra. Caso na sua cidade não tenha, ou você não tenha acesso, um médico clínico pode lhe ajudar bastante sobre essa questão. Mas lembrando, tem tratamento, tem controle, e isso pode ser resolvido de forma bem tranquila. Existe uma técnica, existe um tipo de abordagem chamada TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é muito usada para esse tipo de situação. E olha, galera, tem efeitos maravilhosos, tem resultados maravilhosos. Então, não sofra desse mal, você que é profissional do treinamento, você que é profissional da medicina veterinária, procure ajuda se você está frente a uma situação de uma tag. Galera, espero ter ajudado, colaborado, porque se o tutor ou se o interventor não esteja bem diante de um quadro de intervenção do seu pet, obviamente, essa intervenção, os sucessos são mínimos. Então, vamos dar um show a essa ansiedade, vamos praticar atividade física, vamos fazer a respiração diafragmática, vamos dar um combate a esse mal que é essa ansiedade que tanto tem assolado a nossa população e a humanidade do modo geral. Um forte abraço, ficam todos com Deus, e não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e sobe com os dois pés de voadora no peito do like. Um forte abraço do Doutor Z, até os próximos vídeos e até lá! Tchau!